Eu não vou conseguir, não adianta, não é pra mim, tá muito difícil, tá certo. Eu vou conseguir, vou chegar lá porque eu acredito em mim, tá certo também. Uma pessoa que diz que não vai conseguir, ela está tão certa quanto aquela que diz que vai conseguir. Mas o que eu quero saber de você, você está fabricando o próprio fracasso? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Vem comigo! Fracasso. O que é um fracasso? Associado a derrota, a uma coisa que você não vai conseguir, a um sentimento de incapacidade, de impotência, de abandono, de falta de crença em si próprio. Falta de uma imagem positiva de você mesmo. Eu sempre digo, resultados podem ser mudados. Fracasso ou vitória são resultados e eles podem ser mudados. O problema é que a maioria das pessoas não olha por esse lado. A maioria das pessoas, diante de uma situação difícil, automaticamente já pensa em desistir. Cada vez que você diz pra você, não posso, não é pra mim, tô cansado, é muito difícil, já tentei, já tentei outras vezes, não consegui, não vai ser agora, não, eu tenho medo de tentar de novo. Não, você não tem medo de tentar de novo. Você tem medo de obter os mesmos resultados. Quem faz sempre a mesma coisa, sempre tem os mesmos resultados. Se você anda em círculo, se você não vê caminho, se você não abre um caminho pra você, você vai continuar ali, parado. Muitas vezes, quem tá ensinando e vê no aluno, consegue ver no aluno, não, esse aluno tem potencial. Sim, ele tem potencial pra aprender. Olha, aprender pra ele pode ser muito fácil, determinadas coisas, outras talvez mais difíceis, mas ele tem potencial pra aprender. Só que você não acredita em você. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu dava aula prática, eu fui dar aula pra uma moça que mora na área norte da cidade, Vila Itoupava. Longe pra caramba do centro de Blumenau, mas eu fui lá. E a gente veio até a Itoupavazinha, um pouco mais distante, na verdade mais perto do centro. E, não, a gente vai treinar ladeira. Vamos treinar ladeira numa rua lá. Quando eu parei, pedi pra ela parar o carro e expliquei, pedi pra sair do carro, expliquei como é que seria o treino da ladeira, ela disse, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou, eu não vou. E começou a entrar em desespero. Eu disse, não, calma, vamos sair do carro de novo. Vamos analisar as condições do local aqui e eu vou te explicar o treino certinho. Não, mas por que que você insiste comigo? Caramba, você não tá vendo que eu não vou conseguir? Uma aluna falando isso pra uma professora. E eu disse pra ela, por que tu acha que não vai conseguir subir com o carro aqui? Por que na autoescola eu já tentei, deu errado, o instrutor dizia, acelera, acelera, acelera que ele sobe. E eu acelerava, acelerava e o carro ficava pesado, pesado, pesado e morria. Toda hora acontecia isso na aula e eu disse pra ela, e se eu te garantir que eu vou te explicar diferente, de uma maneira que você vai compreender e vai conseguir, você acredita? Não, peraí, você não acredita em você, mas também não acredita em mim? Então eu vou te mostrar. Eu expliquei pra aquela aluna, sabe por que que isso dava errado? Porque tu já vinha dirigindo, o carro já vinha no embalo, vinha de quarta marcha e quando ela via a ladeira, o que que ela fazia? O carro acabava ficando pesadão, tinha que reduzir pra subir, redução de marcha. Se tentasse subir uma ladeira daquela em quarta marcha, ela não conseguiria. E eu expliquei pra ela, tá aqui o problema, mostra pra mim como é que tu vinha na autoescola fazendo. E ela vinha de quarta, ela não reduzia, o carro ficava pesado, ela ficava nervosa, o instrutor gritava e ela chorava. E reprovou algumas vezes. E eu expliquei direitinho pra ela, é isso que tá acontecendo. Vamos fazer diferente do modo que eu vou te explicar? Aí ela, ó, vou tentar pra ver se é isso mesmo que você me explicou. Só que pelo método superei e todos os vídeos que você tá vendo aqui, sexta emocional, quarta prática, são um esquenta pra segunda semana da superação do medo de dirigir. E eu vou explicar pra você como eu explico no método superei para os meus alunos. Eu disse pra ela, a gente vai subir essa ladeira. Mas não vai ser de terceira e nem de quarta. Vamos treinar a ladeira no plano. No plano, Márcia, mas como a ladeira no plano? Faça um metro de controle do carro no terreno plano. E a aluna já meio esquentadinha. Não, mas no plano eu já sei, eu não quero aprender plano, eu quero aprender subida. Faz como eu tô te falando, faz o controle no plano. Se tu já sabe, mostra pra mim como é que é. Pronto, já fiz o controle. Agora a gente vai pegar um metro de inclinação. Nessa mesma rua, um metro. Não, mas isso não é subir ladeira. Ladeira é aquilo lá que eu não consigo. Suba um metro, te acalma, passo a passo e vai chegar lá. Subir um metro, depois mais um metro, volta, vai fazendo de novo. Pra pegar o ponto do carro. Porque aquilo que você faz, numa pequena inclinação de ladeira, você vai adequar, vai fazer igual pra uma ladeira um pouco mais inclinada. E quando ela conseguiu fazer esse controle com o carro parado, sair do meio da ladeira, e agora chegou o momento de subir essa ladeira. E ela subiu aquela ladeira de tudo que era jeito. De primeira, de segunda, depois de terceira, depois de quarta, reduzindo pra segunda, de terceira, reduzindo pra segunda. Aí ela disse, olha, você me provou uma coisa que nem eu acreditava. Que eu era capaz de subir essa ladeira. E eu disse pra ela, vai por mim, faz como eu tô explicando. Faz o treino como eu tô explicando, que tu vai dominar, vai decompor essa dificuldade e vai conseguir fazer. Tá vendo o exemplo que eu iniciei anteriormente? Quem está ensinando, vê potencial no aluno, sabe que ele vai aprender. O próprio aluno não acredita nele mesmo. E o primeiro passo. Olha, não existe treino milagroso, não tem aula milagrosa, não tem psicólogo milagroso, não tem curso milagroso, não tem receita de bolo, não tem método revolucionário. Por mais revolucionário que seja, como dizem que tem por aí, né? Que funcione se o aluno não acredita nele mesmo. A cada dez mulheres, oito têm medo de dirigir. Mas será que é medo? Eu já digo, tem dificuldade. Porque é a dificuldade que cria o medo. Então você não tem medo de dirigir, não tem. Você tem dificuldades. E quando você insiste em querer dirigir com essas dificuldades, bate o medo. Por quê? Porque não tem segurança nenhuma sobre aquilo que está fazendo. Aí é onde dá errado. Peraí, Márcia, fala mais sobre esse negócio de medo e dificuldade. Como no caso dessa aluna, a dificuldade que ela tinha era do quê? Da falta de uma explicação que ela compreendesse, da falta de treino, da falta de exercício, de redução. E ela passou a não acreditar nela. Qual foi a falha? Quem estava ensinando, não ensinou corretamente. A velocidade mínima e máxima dentro de cada faixa de marcha. A necessidade de redução, o treino para redução, o começar a dominar a ladeira do plano, depois na pequena inclinação, depois um metro, avança um metro, desce um metro, sobe um metro, sai com o carro do meio da ladeira, domine os pedais com treino, trabalhar a coordenação motora. E aí ela disse, essa aluna, para quem não acreditava em si mesma, e eu consegui mostrar que ela é capaz de aprender, quando a gente explica do modo correto, quando a explicação faz sentido para o aluno, quando ele entende o que ele está fazendo. Aí ela lembrou, Ai, meu instrutor falava que eu não tinha coordenação motora, por isso que eu não conseguia reduzir. Poxa vida, não tem coordenação motora. Não me fale uma bobagem dessa para um aluno jamais. E se alguém falar para você, e você é o aluno, você vai entender que aquela pessoa está falando uma coisa que ela não sabe. Você tem coordenação motora. Os teus movimentos para dirigir é que não estavam bem treinados até agora. E quantas e quantas pessoas dizem, eu nunca vou subir essa ladeira. Deus me livre, nunca vou dirigir numa rodovia. Ai, eu não sou capaz de aprender. E isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando eu me habilitei, eu achava que não era capaz de aprender. Eu vivia com inveja de quem dirigia, eu tinha inveja da pessoa que dirigia. Eu me achava incapaz, eu me achava burra, eu me achava desamparada por mim mesma. Até o momento em que eu acordei e comecei a acreditar em mim. E foi o primeiro passo para eu poder chegar em algum lugar. Você tem que acreditar em você primeiro. Muitas vezes você acredita até numa pessoa que você nunca viu e que te xinga. Vai, aposenta esse carro meia roda. Não serve para dirigir, não. Volta para a autoescola. Ô mulher lerda. Ô mulher burra. Ô mulher tapada. Ô mulher tança. Isso vai ter um monte de coisa. Você pega para você? Não consegue, né? Faz de conta que eu estou te dando um presente. Eu vou te dar um presente. Esse presente é seu. Você faz com ele o que você quiser. Não tem que prestar conta para mim. É seu. A partir do momento que eu te dei, é seu. E as pessoas só vão dar aquilo que elas têm. Elas não podem te dar o que elas não têm. Se você tem uma pessoa que não dirige, ela vai te dar o que? Ela vai... Que tipo de opinião ela vai dar? Consultei uma aluna e ela disse, olha Marcia, vou fazer uma pergunta para você. Estou meio envergonhada de fazer essa pergunta. Porque o meu marido não dirige, ele não é habilitado. Habilitada sou eu. Só que quando ele me vê treinando manobra, ele diz assim, vai quebrar o volante do tanto que está girando esse volante. O volante quebra? Não. O volante gira mais de 360 graus. Por quê? Nos de direção hidráulica, por exemplo, uma volta e meia. No volante manual, duas voltas. Gente, o volante não vai quebrar. É para você girar mesmo. Ele foi feito assim para você girar. Ou descobrir o máximo dele para manobras mais complicadas. Marcia, seu trem na embreagem vai queimar a embreagem do carro? Vai acabar com o meu carro? Não vai. A embreagem foi feita para durar. E muitas vezes você acredita em uma pessoa que não consegue superar as dificuldades dela e se acha no direito de meter o dedo na sua cara e dizer que você não é bom, que você não vai conseguir. Você acredita demais em coisas negativas que te dizem. Então filtra. Filtra isso porque senão você vai fabricar fracasso. Você não vai olhar para você. Você vai estar sempre cansado. Você vai estar sempre para baixo. Você vai estar sempre triste porque o medo de dirigir, gente, ele deixa a gente triste. Quando eu tinha medo de dirigir, eu era uma pessoa triste. Eu olhava para baixo. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu tinha inveja das pessoas que estavam dirigindo. Eu pensava, quando será que eu vou dirigir? Vocês não queiram saber o que eu sentia quando eu tinha que deixar meu carro lá na garagem e descer com sol, com chuva, porque eu não dominava o carro. Minha garagem, 45 graus de inclinação. E só desce de ré. Não desce de frente, não. Não tem nem espaço lá para manobrar. E eu achava, eu não vou aprender porque eu não sou capaz, porque eu sou burra, porque eu não consigo, porque não me ensinaram, porque dirigia um dom, porque a minha própria instrutora falou que já se conhece um bom motorista quando senta no carro. Eu perguntei para ela, eu sentei direito no carro, vou ser uma boa motorista. Ela olhou para mim e riu. E eu pensei, lascou-se. E agora? Eu abandonava o meu carro lá para ficar horas esperando ônibus. Voltava com sacola carregada. Até que teve aquele episódio do repolho que mudou a minha vida, quando arrebentou eu com oito sacolas de supermercado dentro do ônibus, me equilibrando naquela barra de ferro, onde as pessoas se seguram no ônibus, né? Me equilibrando com a coluna, até que arrebentou uma sacola daquela de supermercado. E foi a maior humilhação e a maior vergonha que eu passei na minha vida. E a partir daquele momento eu pensei, eu não preciso passar por isso de novo para querer mudar a minha história. Na horinha eu parei de achar que eu não ia conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou ter que conseguir. Todo mundo dirige. Velho dirige. Novo dirige. A pessoa com deficiência física dirige. Todo mundo dirige. Ah, para dirigir tem que ter PhD. Tem que ser doutor. Tem que estudar o máximo grau lá da universidade. Não! Você vê pessoas de todas as classes sociais, idades, enfim, dirigindo. Então é porque tem um jeito. Tem um jeito, tem um jeito, tem um jeito. E eu vou achar um jeito. E isso, quem me ensinou foi um aluno que tinha muita dificuldade. E ele disse assim, professora, tem um jeito, professora. E eu vou achar esse jeito. A senhora vai me ensinar e eu vou encontrar esse jeito. E eu vou aprender sim, professora. Eu vou conseguir. Eu vou aprender. E esse garoto aprendeu. Hoje não é mais um garoto. Está casado, já é pai. E está vindo outro bebê por aí. Dirige para todo lado. É representante comercial. Não para de dirigir. Tudo que tem roda, esse guri dirige. E ele lembra. De vez em quando eu falo com ele, o Rafael. E ele sempre diz, pois é, professora. Como é que a senhora vai? Está tudo bem? Olha. E mostra lá a foto das viagens. Dos carros lá que ele dirige pela empresa dele. Lembra, professora, quando eu dizia que ia ter um jeito? É. E eu sempre lembro do Rafael. E eu sempre digo. Tem um jeito. Mas você precisa querer acreditar em você. Se você não acreditar em você, vai ser só mais um sonho que você engaveta. Vou te dizer uma coisa. O céu está cheio de bons motoristas. O céu está cheio de pessoas que queriam dirigir e fazer bonito e não conseguiram. Morreram antes de realizar o sonho. E tudo que a gente não quer ver é uma lápide escrito. Aqui jaz todos os sonhos da minha vida que eu não realizei por não ter acreditado em mim. Por ter fabricado os meus próprios fracassos. Quando eu sou capaz de ir muito além. Eu não posso desistir agora quando eu sou capaz de ir muito, muito, muito mais adiante. Tem um filme que eu quero recomendar para vocês. Aliás, aqui no canal tem um vídeo com 10 filmes para quem tem medo ou dificuldade para dirigir. Procura aí na playlist e você vai achar. Desafiando gigantes. Qual é o teu gigante? A embreagem que parece um bicho que come o pé? É o ponto da ladeira? É estacionar? É a baliza? Qual é o teu gigante? E nesse filme tem um momento em que um treinador de beisebol, todo mundo começa a rir de um garoto lá do time dele. Dizendo, não vai conseguir, todo mundo zombando, fazendo piada e rindo. E aí ele chegou para aquele garoto que disse que o outro não ia conseguir e falou, tá bom, você vai atravessar esse campo aqui. Não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vai e de olhos vendados. Então, ele colocou aquele que disse que o outro não ia conseguir para engatinhar e carregar nas costas. O outro, você vai conseguir e de olhos vendados. E cada vez que ele queria desistir, o treinador consegue, falta pouco, você consegue. Vamos, vamos, não para agora, negocia com a tua mente, negocia com o teu corpo, negocia com a tua fé, negocia com você, negocia com a tua força. Você consegue, consegue, consegue. E ele perguntou, não aguento mais, treinador, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Quase duas vezes, um campo inteiro. E quando ele tirou a venda, ele não acreditou naquilo que ele foi capaz de fazer. Então, o incentivo é o combustível que vai te levar adiante. Mas não vai adiantar se você não acreditar em você. Quer saber mais sobre isso? Então, segunda-feira, 20 horas, aqui no meu canal no YouTube, Márcia Pontes com você, eu te espero para uma super live. E vem preparado com papel e caneta, hein? Porque eu vou te botar para pensar. Eu vou te convidar para uma reflexão e um mergulho em você mesmo. E aí sim, ao final dessa live, você vai dizer para mim se você, unicamente você, estava fabricando o teu próprio fracasso ou não. Mas olha, vai ser interessante esse resultado aí, hein? Vai ser um teste. E aí, já se inscreveu na segunda semana da superação do medo de dirigir? De 8 a 11 de fevereiro. Tem muita gente que está pensando que está inscrita, mas ainda não confirmou o e-mail, hein? Então, ó, acabou de se inscrever? O link está na descrição desse vídeo. E também vai aparecer aí para você certinho como você vai fazer para se inscrever. Ó, se inscreveu? Abre o e-mail. Confirma. Não encontrou o e-mail na caixa de entrada? Coloca lá presente. Escreve presente, porque quando você se inscreve, você já ganha um presente. Eu já mando um presente para você. E o link do grupo de Telegram e de WhatsApp da semana da superação do medo de dirigir. 4 videoaulas em 4 lives, 100% do meu melhor conteúdo. Quem participou da primeira vai ver que essa aqui está muito melhor ainda. Então, não perde tempo. Se inscreve na segunda semana da superação do medo de dirigir. E vem comigo! Vem comigo!